Uma mulher deixou o filho de 7 anos trancado em casa por 4 dias para viajar com a namorada. Ou com o namorado, não sei. Namorada ou namorada? Bem, não sei. Ali está escrito namorada. Ela perdeu a guarda da criança. Namorada mesmo. Perdeu a guarda da criança. Mas o Sérgio Frias sabe da história. Bota aí. Foi nessa rua aqui, na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá, que a polícia veio para resgatar o garoto de 7 anos, que estava sozinho em casa, durante 4 dias, no feriadão de Corpus Christi. A mãe saiu, foi viajar e deixou o menino aqui. A informação dos vizinhos é que ele estava sendo alimentado através da grade aqui. Não dá para passar um prato de comida, então elas davam sanduíche para o garoto. Ele foi resgatado pelos policiais e entregue ao pai. A mãe está ali em casa e ela vai conversar conosco para apresentar a sua versão dos fatos. Bom dia, a gente pode entrar aí para conversar? Olha, é uma casa bem simples, pequena. Tem uma sala, uma pequena sala, uma pequena cozinha ali. Lá é o quê? Quarto. É um quarto. Então ficava aqui quem? Morava aqui quem? Você, seu filho de 7 anos? De dois filhos. Você tem outro filho? Que idade? Nove. De nove. Então você e seus dois filhos? Um de 7 e um de 9? É. Mas aí você resolveu viajar e deixou só o de 7 anos aqui? Mas eu deixei com a senhora de confiança. Mas ela tinha a chave da casa? Tinha, sim. Só porque ela foi deixar o outro garotinho pequenininho do outro lado e demorou 40 minutos. E foi o tempo que o chaveiro arrabou o portão. E o seu outro filho de nove ficou também? Estava comigo. E por que você não levou o de 7? É porque eu... é... é por causa que eu achei melhor ele ficar com a tia. Você trabalha? Trabalho. E quando você sai pra trabalhar, eles ficam sozinhos também? Fica. Que eu pego meia-noite até 7 horas da manhã, 6. E os dois ficam sozinhos aqui? Fica. Mas você deixou alguma instrução, dinheiro pra essa senhora cuidar do menino? Não, deixei as compras pra ele comer. Ah, deixou as compras? Deixei. E a chave pra ela entrar? Deixar lá, entrar e sair, hã? Será que ela tá ali pra gente conversar com ela? Tá. Confirma se for fora? Confirmo. Vamos lá ver então. A Cleidiane contou na delegacia e pra gente também que ela havia deixado o menino sob seus cuidados. Foi isso, realmente. Foi mesmo isso? Foi isso mesmo. E a senhora contou isso pra polícia? Contei, claro. Contei sim. E como é que a senhora tava cuidando dele? Eu tava assim, eu moro aqui e ela mora ali. Mora em frente, quase. É, isso. O caso, quando ela falou comigo pra ficar com o menino, ela sabia do meu problema. Ela sabe que a gente é um vizinho e claro que ela sabe do meu problema. Falei assim, Cleide, eu posso ficar, eu até podia ficar, mas você sabe que eu tô aqui até duas horas. A não ser que você ordene ele sair comigo pra onde eu for levar ele. Porque eu ficava pra lá e pra cá era meio difícil, mas ela ordenou. Ela falou, tá, tia, pode levar. Só que o menino não faz o que a gente quer, ele é rebelde, desobediente, que só. Até ela mesmo ele é rebelde, desobediente, ele não faz o que a gente quer. Aí a senhora saiu e não quis ir com a senhora? Não, a vizinha em vida. Ele já falava, vamos, ele não podia fazer nada, porque ele tem sete anos, não é meu filho, né? E quanto tempo ele ficou trancado sozinho ali? Não, ele não ficava sozinho, todo dia eu tava pra lá e pra cá. Toda hora eu tava pra lá. Mas dormia sozinho? Não, não dormia só. Tem gente aqui, tinha mãe que via, tem gente aqui que via, não dormia só. Nunca deixei. Moço, eu não... Você dormia com ele então? Eu dormia com ele, não sou capaz de deixar aqueles com três anos dormir só. Mas faltou comida também? Não faltava, eu trazia comida ele lá pra cá, eu queria que ele fosse assistir, vamos comer lá, porque ali pertinho é melhor. A comunidade tá lá e eu não queria, não vou, tia, não vou. Seu mãe deu ordem, eu obedeço, mas ele não queria ir de jeito nenhum, ele não podia fazer nada. Agora, por conta disso, você perdeu a guarda dos seus dois filhos, né? Perdi, né? Você acha que você agiu certo, deixar ele sozinho pra passear? Não, não, mas eu deixei com a senhora de confiança, né? Vamos supor que eles estejam vendo você agora. O que você diria pros seus filhos nesse momento, olhando pra lá? Calma! Eu quero meus filhos de volta. Pois é, a Claudiana vai responder por abandono de incapaz e maus tratos. A vizinha encarregada de tomar conta da criança também pode ser iniciada pelos mesmos crimes. Agora a polícia vai investigar. Eu quero meus filhos de volta.